Eu acho que concentrar os expositores no mesmo local para facilitar, para que a noiva tenha todos os trabalhos, serviços. O que eu achei mais bacana na feira é porque tem uma quantidade de profissionais que se torna viável à concorrência. Então não tem muito fotógrafo, não tem muitas pessoas DJ, pessoas que são do mesmo ramo. Isso acaba atraindo muito mais as noivas. A feira está muito boa, bem organizada, com o público bem direcionado. Isso, para nós, enquanto anunciante e participante da feira, valoriza muito a nossa participação. Não tem muito tempo, mas não tem muito tempo. Tchau. É, deram bastante atenção, tem bastante promoção, tem coisas que só acontecem na feira. Se você for no lugar, o preço não é o mesmo, então às vezes você ir mais em feira consegue ter mais desconto. Entra a feira pra nós é excelente, porque a gente consegue. Eu, principalmente como mulher, somos as mais ansiosas, né? Então, qual o melhor vestido, o que que tá na moda, qual que é a melhor tendência. Pra nós tá sendo fantástico. Vem aí a edição 2013, não percam.